Busão aí da Grupa Mar Aqui os carros de apoio Da Skoda Mostra aqui os carros aqui da Astana Da equipe casaca Ônibus da Bora Da Ineos Da Bora Red Bull Tá bom esse aí pra vocês também Da Astana Do Cavendish Olha aí gente Olha só a televisão Tá um pouco tempo pra ter claro Eu tô aqui acelerado Não vai dar pra pegar a chegada não Tô bem noite Tô uns 2km de lá Vai ser mesmo, curte aí Hermes Barbosa XX X